Essa tartaruguinha nasceu com uma deformação em suas patinhas de trás, o que a impedia de caminhar. Sua situação era desafiadora e comovente. O homem que a resgatou decidiu ajudá-la a ter uma vida mais fácil, onde Elix pudesse caminhar sem dificuldades. E foi a partir de um brinquedo que ele teve a brilhante ideia. Ele pegou rodinhas de um skate de dedo e as adaptou ao casco do animalzinho. Sim, ele a transformou em uma tartaruga sobre rodas. Na mesma hora em que ele colocou as rodinhas, Elix já saiu explorando. A partir desse momento, até sua personalidade mudou. O animalzinho ama passear, ficar no sol e comer. Apesar de todos os esforços, Elix infelizmente teve uma vida curta, mas sua mensagem e inspiração ficarão internizadas em um livro infantil. Essa história nos mostra o poder incrível que nós humanos temos de ajudar os animais em necessidade.